Mãos atadas atrás das costas? Quem se importa, você ainda tem pernas! Você poderia ficar sem suas mãos por um dia? Ah, as crianças de hoje vivem com o celular nas mãos! É hora de dormir, mas é tão difícil dizer adeus ao telefone! Mamãe está tão cansada desse ritual diário! É meia-noite! Rápido, esconda seus telefones! Não se preocupe, meu querido celular! Ninguém vai me separar! Nem a mãe, nem ficar sem dormir! Nem minha mãe, nem ficar sem dormir! Mas parece que mamãe tem um plano B! Ah, finalmente! As crianças estão adormecendo! E aqui está minha solução original! Um, dois, três... E suas mãos estão atadas! Vamos ver como vão mexer no celular agora! Ah! Irmã! Acho que fomos sequestrados! Ok! Pelo menos as pernas estão livres! Mas que droga! Olha, você pode acender a luz se tentar o suficiente, mas isso não melhora as coisas! Bem, saia do quarto! Preciso trocar de roupa! Se você não pode se libertar, terá que ser inteligente! Abre a gaveta da cômoda com as mãos amarradas atrás das costas e tire o jeans! Tente tirar o seu pijama! E vista o jeans usando toda a sua flexibilidade! Uh! Isso foi difícil! Então, hora do café da manhã? Não tão rápido! O modo sem mãos na cozinha também é divertido! Fazer o café da manhã de costas para o fogão é um desafio extremo! Vocês têm que trabalhar juntos! Pegue uma faca e tente quebrar um ovo! Cuidado, por favor! Mas fazer ovos com as mãos algemadas é um grande desafio! Falha épica! Nada está funcionando! E as cascas de ovos estão na frigideira! Tudo que resta é uma caixa de ovos vazia! Vamos ver se há comida aqui! Abrir a porta sem as mãos também não é uma tarefa fácil! Caramba! Eu posso quebrar meu mariz! E se eu tentasse usar o pé? Bingo! Que bom que você consegue pegar com os dentes! Está funcionando bem, na verdade! Vamos pegar nossos lanches e ir para a aula! Devo abrir o pacote? Super fácil! Mas como você come batatas fritas quando suas mãos estão atadas? Somente um super-herói poderia fazer isso! Você teria que literalmente virar de cabeça para baixo para fazer isso! Os dentes são uma grande ajuda! Claro! Nem tudo sai como planejado! Espere! Aqui está uma mania inovadora de tirar as batatas da bolsa! Use os pés! Mas a irmã não tem esse tipo de problema! É mágico! Talvez seus braços sejam apenas mais longos! Depois do nosso café da manhã esquisito, estou com muita sede! E um pouco de Coca-Cola seria uma ótima ideia! Agora, essas algemas podem ser úteis! Você pode usá-las como um abridor de garrafas! Bem, devemos começar? Parece um desafio estranho da internet! Beber uma garrafa de Coca-Cola sem usar as mãos! Você acha que é possível? Muita espuma! Não é muito legal, é claro! Vamos ver o que resta! Pipoca? Talvez possamos transformar isso em um jogo! Isso é realmente engraçado, não é? E se aumentarmos o tamanho da porção? Hey! Parece que fizemos uma bagunça! Há poças de refrigerante e migalhas por toda parte! Mas limpar sem usar as mãos parece meio irreal! Aqui está outra performance emocionante! Agora temos que comer um pedaço de bolo com chantilly! Os dois vão competir sobre quem é o mais rápido! Tudo bem, mas... Você não pode usar as mãos, lembra? Você vai ter que colocar o rosto no bolo! Hummm! Mas é delicioso! Parece que o irmão venceu essa rodada! É claro que quem consegue comer um bolo, também consegue comer outro! Ei! Mas ainda temos que fazer nossas tarefas! Mesmo nessa situação difícil! Precisamos regar as plantas! Coloque água no regador! Agora vamos regar todas as plantas! Parece mais vandalismo! Isso é difícil! A irmã tem outro problema! Se maquiar sem as mãos! Não há nada que ela consiga fazer sozinha! E ela realmente poderia usar a ajuda do seu irmão! Talvez ela possa pelo menos usar um batom! Uh! A maquiagem dela não será uma das mais bonitas! Bem, pelo menos tente pentear o cabelo! Agora coloque a sombra nos olhos! Ei! Quem disse que os maquiadores mais famosos e talentosos eram homens? Isso claramente não é verdade! Ai, Deus! O que você fez comigo? Você destruiu meu rosto! Mas há novos desafios pela frente! Olha! Um bando de valentões esperando por uma briga! Bem, você terá que se transformar em Jack-chan! Algemas são apenas uma desculpa para alguns chutes altos! Uou! O seu nome do meio é Perigo? Você não quer mexer com um cara assim! E agora nossos heróis terão novas experiências! Nadar em uma piscina sem usar os braços? Super divertido! Bem! Acho que eles inventaram um novo estilo de natação! Essa é boa! Exceto que é fácil pular na piscina! Mas como você sai dela sem usar os braços? Me lembra o fim do Titanic! Espero que dessa vez seja menos dramático! Pelo menos a garota tem uma boia de natação! Splash splash! Então, ninguém se afogou? Cuidado! Nadar com as mãos atadas é muito perigoso! Não tente fazer isso sozinho! Assim como os nossos heróis se recuperaram de sua aventura na água, eles têm que testar no gelo! Patinar no gelo ao gemado! Uou, uou, uou! Isso é tão extremo! Parece que eles estão indo muito bem! Eles podem acabar nas Olimpíadas com isso! Veja esse espírito de persistência! E aquela aterrissada complicada! Mas parece que as meninas se saíram melhor nessa situação difícil! Opa! Mas eles não desistem! E eles estão tentando inventar novas formas de patinar no gelo! Não importa o que você diga, você não pode ficar sem o celular! Então, vamos usar o telefone juntos! Controlar a tela com o nariz? Essa é uma ótima solução! E usar a língua é a última tendência! E para falar ao telefone, basta ditar nele! Gostaria de saber para quem eles estão ligando? Um nove zero, talvez? Vamos descobrir! Paciência! Paciência! Aí vem a ligação! E acontece que é muito mais simples! Eles estavam apenas com fome! Isso é uma ótima ideia! É difícil surpreender empregadores, mas ver um cliente algemado... O que está acontecendo aqui? Ah, se suas mãos não estiverem amarradas suas costas, a vida seria muito mais fácil! Mas é assim que as coisas estão! Que pena! Bem, pelo menos você pode comer pizza sem as mãos! É tudo uma questão de abrir a caixa! Ok, agora você pode pegar as fatias e comer uma a uma! A ajuda mútua é tão gentil! A vida parece estar melhorando! Ah, está sendo um dia agitado! Um dia doloroso! Mas quase um dia inteiro sem celular! Então, quando termina o castigo, parece que a mãe finalmente está libertando seus reféns! Finalmente, somos livres! Todos concordariam que mãos livres são tão boas! Você seria capaz de passar o dia inteiro agimado? Você arriscaria tentar o nosso desafio? Seja honesto! Deixe-nos saber nos comentários! Clique em curtir se você gostou do vídeo, assine o nosso canal e clique na campainha para não perder novos desafios! No Trum Trum!